Para pegar essa conquista, você precisa apenas derrotar a Natla com as Magnums, ok? Você precisa derrotá-la nos dois estágios da luta, ok? O primeiro estágio é quando ela está voando, e o segundo estágio é quando ela está no chão, junto com você. Se você sobreviver à luta e você conseguir derrotá-la com as Magnums, a conquista vai aparecer na tela para você. Se você estiver com dificuldades em pegar as conquistas desse jogo, clique no vídeo que está aparecendo na tela para você ter algumas dicas e também orientações de como facilitar a sua vida para pegar as conquistas desse jogo e também a platina. Um grande beijo para você e até a próxima. Fui!